Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um Provador Renner se iniciando com 10 lindos looks. Começando por esse vestido com mix de estampa, tem esse decote V profundo, mas dá pra você deixar ele mais fechadinho. Tem essa amarração no centro, então tudo ajustável. Ele tem essas mangas mais largas, tem um caimento super bonito no ombro, tem essa estampa bem tropical. Achei lindo o caimento dele, a única coisa que me incomoda nele é a transparência, gente. Tá em viscose, bem levinho, bem fresquinho, tem essa camada, né, essa maria, esse mix de estampa do floralzinho pequeno com as frutinhas, né, as bananinhas. Tem esse detalhe da fenda, tá num comprimento mais mid, alonguete. É da Blue Steel e tô usando tamanho P, ficou um pouquinho grande, tá custando R$ 219,90. Na cintura ele tem elástico nas costas, tem detalhe em abertura, um botãozinho no fechamento, em cima. Super confortável, gente, usaria super com papete e com rasteira. Meninas, já quero começar lembrando que as minhas medidas, junto com o link de cada peça no site, com o cupom de desconto, estão na descrição do vídeo e vou deixar também fixado nos comentários. Essa segunda proposta, gente, eu amo, que é uma camisetinha com shortinho, cintura alta, ótimo pra ir visitar uma tia, um parente, num domingo, no almoço. Uma rasteirinha fica ótimo. Camiseta, ela tá em algodão, bem macio. Tem esse detalhe da manguinha, que é levemente vazia, né, dá um caimento mais ampla. Tem os franzidinhos, detalhe embordado, linda, 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 linda. Short e saia, cintura alta. Tem esse detalhe em amarração, que você dá um nozinho, super fofo. Amei essa estampa, bem tropical também, de flor. Tá em preto e branco. Ele tá em viscolinho. A camiseta tá custando R$ 99,90. Tamanho P, ficou um pouquinho grande. O short tamanho PP, ficou ótimo. Tá custando R$ 179,90, da marca Marfina, as duas peças. Ela tem um comprimento comum mesmo, de blusa, e combina com tudo, né? Ela é quase uma básica, se não fosse esses detalhes do bordado. Mas, ela vai ficar bacana com jeans, com calça, short, saia, alfaiataria. Continuei com o mesmo short saia, agora com essa regata, bem diferente também. Tá em viscolinho, super confortável. É um viscolinho mais levinho. Ela tem esse detalhe das manguinhas, uma modelagem bem diferenciada. Super fofa, decote V, mas não é aprofundado, então não fica aquele decotão. Ficou super bacana com o short saia, né? Por ter as cores inversas, então deu um contraste bem bacana. Esse tô usando tamanho PP, ficou ótimo. Tá custando R$ 139,90, da marca Marfina. O short saia, eu vou mostrar agora ele mais detalhado pra vocês, tá? No primeiro look, eu não mostrei tão detalhado. Ele tem essa amarraçãozinha, mas a parte da saia, ela já é embutida, tá? No short, amarraçãozinha mais de enfeite. Nas costas, né? Na cintura, é toda em elástico. Ficou maravilhoso no corpo, super confortável. Serviu certinho. Vestiu super bem, não ficou sobrando pano. Gostei muito da modelagem desse short saia. As duas peças são da Marfina e estão em viscolinho. Continuei com a regata, agora eu coloquei com jeans pra vocês verem como fica maravilhosa. Gente, eu amei essa calça, porém achei que ela ficou muito grande em mim. E eu acho que a modelagem dela tá grande, tá? Ela é da Marfina, tem uma modelagem mais reta. Linda essa cor, né? Esse tom do azul mais médio pra claro. E tá numa lavagem muito bonita. Os botões, a costura em marrom, gosto. Bolsinhos, facas, relógio. Tá com um detalhe de destroyed, sabe? A barra fio que não tem, né? Na verdade, é a barra que não tem. Não é barra feita e tem um leve desfiado. Bem despojada. Gostei do caimento, assim, do comprimento. Eu tenho 1,63m. Ficou ótima. Só que ela ficou bem grande. É um tamanho 36. Tá custando R$179,90. Achei que ficou muito grande. E pelo visto, gente, ela deve vestir muito bem. Eu quero ver se eu acho ela no tamanho 34 pra experimentar. Porque no bumbum ela ficou bonita, mesmo grande. Então, acredito que ela vista super bem, viu? Continuei com a calça. Agora com a blusinha com estilo mais romântica. Com as manguinhas bufantes, decote reto. As mangas tá bem princesa. Toda franzidinha. Decote bem fechadinho. No busto, acredito que ela esteja numa malha de algodão. E nas mangas é uma tricoline. Com esse detalhe embordado. Em bege. Bem clarinho. Super delicada. Tem elástico no punho, né? Uma manga aos 7 oitavos. O comprimento dela é um semicrópede. Achei bacana que ela tem forro. Só que é como se fosse uma segunda blusinha por baixo, sabe? Só na frente. Achei bem diferente. A questão desse forro. Muito confortável. Também é fresquinha. Não achei quente. Gostei bastante. Estou usando o tamanho PP. Tá custando R$139,90. Da marca Marfino. Eu imagino ela com uma saia cintura alta. Tem um viscolinho, comprimento midi. Uma proposta mais casual, chique. Mais um look pra um fim de semana. Com a família, com os amigos. Com a fraternização. Um saltinho, uma rasteira. Vai ficar bacana. Super fofo. Tá em tom de laranja, né? Bem verão. Blusinha. Decote reto. Tem esse detalhe nos ombros em elástico. As manguinhas mais amplas também, né? Acredito que dê até pra usar como um ombro a ombro, sabe? Tentei mostrar aí pra vocês. Estampa floral, delicada. Estou usando o tamanho PP. Tá custando R$139,90. Short laranja. Cintura super alta. Tem um coizinho com passantes. Que dá pra colocar um cinto, né? Vai ficar bacana. Botãozinho diferenciado em branco. Bolsinhos facas. Bolsinhos traseiros. Vestiu super bem. Ele fica mais soltinho. Tem uma modelagem mais de bermuda também. Achei ele super fofo. Muito confortável. Bem levinho. Estou usando o tamanho 36. Tá custando R$159,90. O short tá em viscose. E a batinha, que é a blusinha, né? Uma modelagem de bata. Ela tá em viscolinho. Mas é bem fresquinha, sabe? É um viscolinho mais fino. Meninas, gostaria de pedir o like de vocês. Ajuda muito pro crescimento do canal. Também deixe nos comentários o que acharam do vídeo, das peças. O que gostaria de ver por aqui. Tá certo? Sétima proposta. Um vestido super fofo. Bem casual também. Ele tem esses detalhes das alcinhas bem diferentes. Ele tem uma modelagem mais coladinha no busto. Todo forrado no busto. Recortes. Ficou bem certinho. Tem um fechamento de zíper invisível lá na lateral. O que me incomoda nele, gente, é que não colocaram forro na saia. Então, é bem transparente. Tem que usar com shortinho por baixo. Tá no comprimento midi. Tem um caimento mais reto. A Eva Z. Essa estampa na barra tá linda. Em marrom. E ele tá num tonzinho cru, né? Num begezinho. As costas. Eu achei ele lindo. Estou usando tamanho PP. Tá custando R$239,90. Da marca Marfino. A única questãozinha que me incomoda um pouquinho é a transparência na saia. Que eles poderiam ter deixado o forro completinho, né? Além do busto. Fendinhas nas laterais. Vai ficar bacana com rasteira, papete, com saltinho amadeirado, com toque mais rústico. Conjunto. Regatinha com calça. Super diferente, gente. O tecido desse conjunto tá lindo. Todo texturizado, todo em detalhes. Achei bem chiquezinho. Casual chique. Regata. Golinha bem fechada. Redonda. A textura tá no horizontal. Como se fossem uns fios em branco. E o fundo em bege. Bem diferente. A calça tá com caimento mais reto. Cintura super alta. Tem uma pala super larga. Mais de um palmo de pala. Eu amo. Porque dá aquelas cinturadas. Tem detalhes em viés, bolsinhos. Fechamento em zíper na lateral. Caimento mais sequinho também. Gostei muito. Muito confortável mesmo, meninas. Pra quem gosta, vale a pena. Ela tem esse modelinho mais curto também. Estou usando tamanho PP. Tá custando R$159,90. Regata. Estou usando tamanho PP. Tá custando R$79,90. Gostei dos preços. Pra qualidade das peças, viu? E a textura da calça tá em vertical. As duas peças, eu acredito que estão num tecido de algodão, sabe? Tecido plano. Não estica. Mas super confortável. Macio. Mais um look conf, né? Confortável. Dia a dia. Despojado. Na estampa de onça. Animal printing. Uma estampa atemporal. Nunca sai de moda. Camisetinha, t-shirt. Toda fechadinha. Tem esse leve franzidinho no ombro, na manga. Tem um detalhezinho até. Como se fosse uma ombreirinha, sabe? Abaixo desse franzido. Deixando ela com leve volume. A estampa centralizada. Que tem um toque aveludado. Estou usando tamanho PP. Tá custando R$89,90. Da marca A Collection. E acredito que ela esteja numa malha de algodão. Muito macia. Short, cintura alta. Gente, eu amei esse short. Foi uma das minhas peças favoritas. Por conta do tecido dele. Ele lembra muito um tipo de crepe, tá? Em poliéster. Tá lindo. Vestiu super bem. Tem elástico no cos. Da lateral pras costas. Na cintura. Botõezinhos pretos. Bolsinhos, facas. Olha o tecido. Como é diferente, gente. Amei demais esse tecido. Não é transparente. Vestiu super bem. Caimento bacana. Comprimento legal. Estou usando tamanho PP. Ficou ótimo. E tá custando R$119,90. Da marca Cortelli. É um look pra usar com tênis. Rasteira, saltinho. Com uma jaqueta jeans por cima. Vai ficar bacana. Dependendo até mesmo um blazer alongado preto também. Acredito que fique legal. Com coturno. Último look. Vestido. Gente, muito fofo. Ele tá num tonzinho de off. Para branco. Bastante tecido na saixa. Ele lindo. Tem esse detalhe das alças todo embordado. Decote reto. Ele tá um pouquinho grandinho, porque é um tamanho P. Tem esse detalhe embordado de coqueirinho. Super fofo. Tá num tecido de algodão com uma leve textura. Todo forradinho. Tem esse detalhe da pala mais estreita na cintura. E a saia com bastante tecido. Com marias. Dando um volume. É uma peça que a gente já pode até pensar num réveillon, né? Um réveillon na praia vai ficar bacana com rasteira, com havaiana mesmo. Pé na areia. Como falei, estou usando o P. Ficou um pouquinho grande. Tá custando R$259,90 da marca Marfino. Achei o tecido super diferenciado. Fecho em zíper nas costas. Gostei que ele não fica arrastando no chão também. E é isso, meninas. Por aqui encerro mais um provador Renner. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritas. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.